Erika, 5070 E ela vem, mais que preparada Erika Hilton, São Paulo mais voltada Vem com a gente, sua mãe nessa batalha Começa assim e a mudança se espalha É 5070, é a mudança que eu espero É 5070, é deitar a outra deputada que eu quero 5070, pra transformar 5070, vai renovar 5070, pode acreditar 5070, Erika 5070, a gente que brilha 5070, a travesti em Brasília 5070, por todas as famílias 5070, confia, me confia Gente, é pra brilhar É preciso enfrentar a fome, a precariedade A desumanização E construir um Brasil da esperança Um Brasil dos direitos E um Brasil de verdade Pra isso, venho fazer parte desse movimento Junto comigo E vamos juntos eleger a primeira travesti Ao Congresso Nacional 5070, 5070 Erika Ah, ah Ong